Em sessão remota realizada na tarde de quinta-feira, dezesseis de maio, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou trinta processos das pautas número quinze e número cinquenta e quatro. O conselheiro Valcero Obrás conduziu os trabalhos com a participação dos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Laércio Guedes e Flávio Luna e do procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite. O secretário de plenária em substituição, Leon Silva, anunciou os processos e toda a sessão foi traduzida para a linguagem de sinais pela servidora Vanusa de Oliveira. A sessão da segunda Câmara foi transmitida ao vivo e está disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.